Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog. Vou começar um vlog aqui no meu dos serviços. Comecei há algum tempo já. Vou fazer um estúdio vlog. É um vlog dos trabalhos. Eu vou mostrar só trabalho nesse vlog. E assim, eu tô aqui bem emocionada. Eu quero fazer um outro vídeo sobre outro assunto, mas também me trouxe a esse aqui. Eu tô fazendo um porta-moeda pra um casamento. E é muito legal, é muito emocionante fazer parte da vida das pessoas com as lembranças. Eu já fiz pra chá de baby. Eu já fiz um trabalho pra um chaveiro de saudade, que é a foto de um pai e de uma mãe que já partiram. Eu já fiz aniversário de bebê, aniversário de um casal de idosos. E esse é o primeiro. É o primeiro de casamento, Isaías! É, amor. Esse é o primeiro que a gente faz de casamento. E assim, tá ficando tão lindo. Vou te mostrar. Esse aqui é bem diferente. Bem, assim, achei diferente porque a noivinha, ela me pediu uma coisa a mais. E tá um pouco diferente. Então, assim, eu fico emocionada de ver que a gente faz parte da vida das pessoas através das lembranças, né? Isso é muito forte. Pode parecer besteira pra alguém, mas assim, todo trabalho que a gente pega é um motivo de agradecer. porque é do nosso trabalho que tá vindo sustento pra nossa casa, pros nossos filhos. E a gente saber que tá fazendo parte da vida de outras pessoas. Então, cada serviço que a gente recebe, a gente ora pra receber. A gente ora quando recebe. Quando eu falo orar, não é se ajoelhar e orar, Senhor. Não. É o nosso dia a dia, o nosso vivenciar. É de guerra, né? Então, a gente tem que tá sempre orando mesmo, Senhor, abençoa. O todo é todo. A gente tá trabalhando, né, com o casal, com o filho, os filhos no meu. Então, às vezes, tem umas coisinhas que acontecem. E, assim, tem que ter Deus, né? Eu até vou compartilhar aqui com você uma informação do nosso trabalho que eu acho que eu nunca falei nos vlogs. Já deixou joinha? Que eu esqueço depois. Tu também esquece, então já deixa o joinha. A gente conversou desde sempre, né? Desde que a gente trabalha com isso, desde lá do começo, a gente já tinha decidido que nós não trabalharíamos com festas tipo carnaval, com festa... Vamos lá, vem a Luíte. Com festa tipo festa junina, boteco, essas... Porque como a gente trabalha com mimos, vai surgir, já aconteceu de surgir. E a gente decidiu não trabalhar com esse material pra coisas que não são pra glória de Deus. Um casamento é pra glória de Deus. Um aniversário de uma criança é pra glória de Deus. Porque a nossa vida tá sendo comemorada. Gratidão. Mas quando eu coloco num emblema, né, boteco, onde eu estou ali, sabe? A gente decidiu não trabalhar com esses temas. Essas coisas que são mundanas. A gente não trabalha. Já falamos com algumas pessoas que nos procuraram. E é uma decisão nossa, porque a gente trabalha com os nossos filhos. Eles estão em fase de crescimento, amadurecimento. Então, não é normal na nossa casa ter um copo de cerveja, ter um copo com uma mulher seminua. Então, essas coisas não tem na nossa casa. Então, a gente não quer trazer isso pro nosso lar pra que os nossos filhos não achem isso normal. Porque na nossa percepção bíblica, na nossa vida cristã, a gente sabe que são pecados, né? Coisas pecaminosas que nos afastam de Deus. Então, é até assim uma barreira quando a gente fala assim, eu não trabalho com esse tema. Mas foi uma renúncia que nós decidimos ter, porque a nossa vida é pra glória de Deus. Não tem como separar a minha vida profissional ou da minha vida espiritual. Eu sou a Karine e eu sou serva do Senhor. Sou filha de Deus. Então, a minha vida é pra glória de Deus. E o meu trabalho é pra glória de Deus. Então, eu vou até falar isso pra você aqui agora. A gente tem algumas coisas pra fazer. Alguns copos, né? De comemoração. Então, eu vou compartilhar aqui nesse vídeo. Como eu falei no outro, são clientes de fora. São clientes da Bahia. Essa mercadoria vai pra fora, não é pra cá. E assim, é mais uma alegria pra gente saber que Deus tá soprando o nosso nome, né? Levando o nosso nome pra onde a gente nunca foi, né? A Bahia é um lugar que a gente nunca foi. E já temos clientes lá da Bahia, Feira de Santana. Então, estamos muito gratos ao Senhor, muito felizes. Eu vou te mostrar agora o que eu fiz. Eu não vou gravar nesse vlog roxina de casa, comida. Não, vou mostrar só os nossos trabalhos, tá bom? Bora, cuida! Olha só que coisa linda. Sério, tema de casamento me deixa emocionada. Eu fico muito feliz de poder fazer parte desse momento. Que o Senhor abençoe a Gabriele, o Anderson. E que essa aliança, né? Dure pra sempre. A gente já fazendo e orando. A gente já fez também a lembrancinha de ABC. De dois ABCs. E o Senhor fica também... É um momento muito feliz da criança, né? Tudo é importante na nossa vida, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo. Então, agora eu vou continuar. E quando eu estiver com elas prontinhas, eu volto pra te mostrar. Eu vou pegar uma aula pro papai. Bom dia, hoje estamos na produção de bóton. Coloquei certo? Se a perda eu to coloquei. Mário bóton aqui, ó. Não é Mário Bros, não. É Mário Bóton. Não, tranquilamente. É assim mesmo? Tem ninguém olhando. Só 20 mil amigas. Só 20 mil. Cadê, velho? Cadê? Mostra a parte de trás. Deixa eu ir. Ai, tio. Bora, faz aí. Falta só um bocado. Pode fazer as encomendas. Quem vai fazer o seu bóton é o Beck. Bebê do bóton. Bebê do zíper. Bebê do bóton. Bebê da arte. O nome dele poderia ser Bombril. E dela também. Falta só uma pessoa aqui para completar essa alegria. Mediúte. Deixa ele dormir. É isso. Vamos fazer o café agora. Bebê do zíper. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqueles bottons que o Berk estava fazendo É botton, botton mesmo Botton alfinete Para colocar na roupa, na bolsa E esse aqui É o botton espelho Ele é um espelho E também é um chaveiro Quando estiver pronto A gente mostra aqui para você Primeiro passo é o que o Isaia está fazendo Que é fixar Essa Fita Que é isso, preta? Parece um carro Essa fita que o Isaia está colocando É para fixar Para depois começar o botton Todo um processo Quando estiver mais perto Aí eu mostro Música 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 Deus de milagre está neste lugar Vai fazer o impossível se você acreditar Vai curar Vai curar feridas Vai te renovar Basta você crer O teu milagre chegará Chuva de milagre Chuva de poder Clame ao Deus do fogo E Ele vai te responder Vai te renovar Vai restituir O Deus do milagre O Deus do milagre já está aqui Vai te renovar Vai restituir Levante sua mão e Olha só Essas aqui já estão finalizadas Vão amanhã A gente vai entregar amanhã Não é para cá, para Fortaleza É para Feira de Santana, Bahia Agora eu vou embalar tudo Colocar no saquinho E vou fazer o pacote Para ir deixar Lá no local De envio Que não é os correios Vai para o Eu não sei o nomezinho agora Eu esqueci Mas é uma pessoa que leva Num ônibus E entrega para a cliente Quando chegar lá Obrigado 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 Deixa eu mostrar para você aqui A ideia que a gente teve Eu comprei esse tecido Peludinho Aí coloquei uma fita aqui Coloquei em cima da mesinha E para tirar foto Eu tiro foto centralizado Fica lindo Fica lindo Fica a dica para você Que não tem condição De comprar um box Daquelas De fotografia No começo do negócio A gente não tem muita coisa Então a gente tem que ir Improvisando com aquilo Que a gente tem Finalizei esse pedido Agora eu vou te mostrar Os bottoms Que o Berg fez de manhã Que é para outro pedido E vou finalizar um Que a Belinha fez Cabelinho de anjo Rosa Já já eu te mostro Agora eu vou guardar Esse aqui para embalar Porque amanhã A gente faz essa entrega Tchau Estamos na parte mais difícil Da entrega Eu acho A parte de achar a caixa Zéia vai buscar uma caixa ali Para fazer uma entrega Amanhã Chegar na casa Eu falo mais Tchau Eu não sabia amiga Mas eu estou Na 25 de março De Fortaleza Realizando um sonho Vamos entregar Mercadoria Estou gravando Ele vai brigar Apareci Para finalizar Esse vlog Dia 2 de dezembro E já são Olha só Que era Já é 3 de dezembro E já é 0 horas Dia 3 Compartilha um pouquinho Com você Desses nossos dias Acho que eu compartilhei Dois dias Foi ontem e hoje Vou tomar um banho Estou com muito calor Fizemos bóton Fizemos taça Fizemos porta moeda Copo também E hoje fizemos entrega Como eu falei Um pouquinho Para duas excursões Que foram para a Bahia E até agora pouco Eu trabalhei com os meninos Fazendo outros portas moedas Que vão ser entregues A nossa lista De pedidos Está completa Para a glória de Deus O Senhor tem nos dado Força Ânimo E graça Para cumprir Com as nossas Responsabilidades Que não são poucas Tem sido bem corrido Mas o Senhor tem nos dado Sua graça Tem dias que a gente Está mais cansado Dias que a gente Está precisando descansar Ontem mesmo Eu quase não dormi À noite Porque tinha que acordar Muito cedo E eu fiquei Um pouco pensativa No horário E acabei não dormindo Fiquei lá no sofá Sentada E peguei no sono Quando eu Prestei atenção Já era de manhã Já era hora de levantar E fazer a entrega Hoje também fizemos Compras Material Mais material E é isso amiga Espero que você tenha gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu joinha Eu não consigo compartilhar Muito Porque é muita coisa E às vezes Eu estou costurando Não posso parar Para gravar Na sala Onde os meninos Estão trabalhando Também Então eu gravei Um pouquinho Do que eu pude gravar Mas na próxima Eu prometo Que eu gravo As bolsas Que eu prometi Mas não deu Para eu gravar Quando o Zé Estava fazendo As bolsas Eu estava Costurando As bolsas Então Não deu Para eu mostrar O processo De personalização Mas numa próxima vez Vai dar certo Se você gostou Desse vídeo Deixa o joinha Se inscreve no canal Para fazer parte Da nossa família E a gente se vê Nos próximos vlogs Eu nem sei Quando é que eu vou editar Esse vídeo Porque amanhã O meu dia vai ser cheio Não vou ter tempo Para editar o vídeo Eu não estou editando Pelo meu celular Depois eu falo Sobre isso Depois eu explico O que aconteceu Meu celular é novo Mas eu não estou editando Pelo meu celular Outro dia eu conto Com motivo Mas aí Vai dar certo Também o nosso computador Deu um problema Hoje Acho que ele ficou Sobrecarregado O computador já usado Então hoje Ele deu um pane Parou de funcionar E a gente também Está aí orando Para amanhã Ele está funcionando Em nome de Jesus Para a gente continuar Trabalhando Mas eu vou te contando Te atualizando Nos próximos vlogs Tá bom Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão Gera Milagres Cuida amiga